Bom dia, bom dia, chegadinha do ar, tudo bem com vocês? Comigo tudo, joia. Onde tu tá, Felininha, sua cabrinha da PST? Então, bora lá, pessoal, pra mais um vídeo no canal Felina Cris. Se inscrevam aí, ativem o sininho, deixem os likes e não esqueçam de adquirir os números aí, ó, dos 103 de vocês. Por apenas 100 reais, esse lindo 103 pode ser seu. Uma barbada, não é? Então, bora lá pra mais um vídeo no canal Felina Cris. Então fica assim, Felina, nosso DJ Fá, que estão aí. Até mal muito, então, não tem preguiça. Únimo, bonhão do azulão. 113, top line. Felininha tá aqui no Mandirituba. É no posto 47. Tamo aqui no adesivos do Luquinha. Pessoal da Apple Acessórios aqui. Tem elétrica ali do lado. Ô, o pessoal da borracharia aqui, os meninos, super gente boa. Outro dia calibraram todos os pneus aí pra mim. Pessoal super entendido. Mas o que que você tá fazendo aí, Felina? O que que você tá fazendo aí? Então, pessoal, caiu essa capinha do cubo aqui, ó. Aí eu parei aqui pra comprar ela e colocá-la de volta também. E eu estou adesivando o 113, né? Pro pessoal saber que quando a gente passa com o 113, né? Tá pra venda os números do 113. Então, eu parei aqui no Luquinha. A Luquinha criou uns adesivos pra nós colar no 113. Muito legal. Os da carreta ali atrás a gente já colou, já arrumou ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu achei legal. Deixa a opinião de vocês aí, meus amigos, seguidores. Nos comentários o que que vocês acharam, tá? Então, bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo bem? Pessoal lá ajeitando as coisas, arrumando. Então, aqui, ó. Olha como ficou. Aqui é a parte de trás da carreta, tá? Que eu arrumei, né? Por apenas 100 reais, esse 113 pode ser seu. Chama no zap. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. Então, ó. E aparece bem, olha. Então, ficou ali, ó. Por apenas 100 reais, esse 113 pode ser seu. Chama no zap. Só faltava arrumar o nome da Rafinha ali, né? Então, quem tiver parado atrás do 1003, vai ler. Vai ver que o 1003 tá aí pra sorte aí de vocês. Agora, eles tão fazendo os da cabine. Quando terminar ali os da cabine, tudo certinho. Vou mostrar pra vocês. E eu já tô correndo atrás ali pra ver os quatro pneus novos aqui, desse eixo. Rapaz, cês lembram que esse aqui é aquele pneu frisado lá, que o povo brigou comigo? Gente, que eu frisei lá no Mato Grosso faz quanto tempo? Tá aqui ainda os bichinhos, ó. Ó. E eu calibro os pneus novos, que esse aqui é novo. Os pneus novos, às vezes, tá a calibragem baixa. E esses do, 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 esse recapado, do recap, frisado, ó. Ó. Nunca nem baixa, nem baixa a calibragem. 110 no talo direto. E esses aqui, às vezes, tá baixo, cês acreditam? E, e, e os pneuzinhos frisadinhos, velho, nós tá andando até hoje. Bonito que nós, ó. Se trabalhar, ó, nós trabalhamos muito com eles ainda. Então, pessoal, não vamos julgar as pessoas e nem os livros pela capa, né. Que pode ser melhor as coisas velhas, hoje pode ser pior que os novos. Panela velha que faz comida boa. É, está doido, felininha. Então, pessoal. É, está, tem três bonitos, esse. Começando a colar aqui os adesivinhos da porta. Vai ter na janela e do ladinho lá. Esse é um, ó. Chama aí no zap, o número do zap. Ficou top aí demais. E agora vai mais um aqui e em cima ali. Dos dois lados vai ser assim. Ficou muito legal, né. Ficou muito top. Agora o pessoal vai ver. Quando a gente passar aqui de 113. Então, gente, tá aí toda adesivadinha e prontinha o nosso 113, ó. Por apenas 100 reais, esse 113 pode ser seu. Deixa aí nos comentários se cês acharam legal os adesivos. A nossa criatividade, Kiko Louquinha, no Eto Acessórios. Olha. Ficou bonito ele, né. Parece que é esse caminhão do circo que está chegando na cidade. É nós chegando. Mas não é. É a felina mesmo. Felininha. Aqui no outro lado também ficou igual. Olha. Chama aí. Por apenas 100 reais, ó. Esse 113 pode ser seu. Então, eu gostei aí, gente. Ficou muito top. Então, vamos dar continuidade na nossa viagem aí pra casa. Então, eu te grado abaixando o eixo aqui. Dando uma chegada aqui onde eu jamais posso deixar de chegar quando eu passo. No seu Milton. E na dona Eulita, no restaurante deles. Vou matar o que tá me matando. Gente, eu tenho um relógio aqui que eu não sei ver a hora. Eu fico duas horas olhando pra saber que hora que eu tô. 3h30. 3h30 da tarde. Felininha não almoçou ainda. Vamos chegar aqui no restaurante do Milton. Tá dona Eulita. Nem sei onde tá meu outro celular. Paradinha aí que nós não podemos deixar de parar, né. Quando dá o tempinho. Indo pra São Paulo, eu não parei. Mas agora nós vamos chegar. Mostrar ali pra vocês se é o Milton e é o Dona Eulita. Pensar num restaurante bom deles aqui. Comidinha top da mioc. A mioc que tem. Eu gosto demais, né. Olha, ficou tão bonito o caminhão agora. Tô adesivadinho. O pessoal aí conhece a gente. Olha que bonito. Internacional. Olha. Que top. Quanta gente, né. Conhece a gente. Ficou bonitão. Essa é a empresa adesivada agora. A dona Eulita já tá lá na porta me esperando. Seu Milton diz. Não aguento mais, Eulita. Só quer assistir teus vídeos. Então, pessoal. Restaurante, ó. No Milton e da Eulita. Você vindo de São Paulo. Ele fica na nossa mão na direita. E vindo lá de casa. É aqui na esquerda, ó. Aqui tem oficina dos meninos. Tem PX, tem elétrica. Olha ali a dona Eulita. Olha o restaurante. Aí a comida, ó. Supimpa. Não tem da melhor. Eu tô fazendo um vídeo aqui, dona Eulita. Tá certo. Chamando o pessoal do YouTube. Bom. Pessoal, quando passar aqui, né. Chegar aqui no restaurante. Qual é o KM aqui, dona Eulita mesmo? É 68. O KM 68? O quê? No meia quilômetro, 68. Tu vindo lá de laje, gente. Gente, passou o trevo do Monte Castelo. Já é na esquerda. E vindo de Papanduva. Fica na nossa mão aqui no KM 68, né. Dona Eulita, não almocei. Tô torada da fome. Torada da fome. Só penso em comer, gente. Não a gordura que tô. Hoje deixei lá o Luquinha fazendo uns adesivos. Rapaz, tu faz aí que eu não tomei café. Tô maior da fome. Eu vivo maior da fome. Então. Mas vamos fazer uma comidinha pra Felina agora. Então tá. Gente, vou almoçar, comer alguma coisinha aqui na Dona Eulita pra nós da linha Anapipa pra casa. Mas venho mostrando aí pra vocês. E o pessoal caminhoneiro que passar aqui, não perco de chegar aqui no restaurante. Serão bem-vindos, serão bem-vindos. E a comida? É top. Café da manhã é top também. Maravilhosa a comidinha deles aqui. Pode chegar aqui, eu garanto. Felininha garante. Bora lá, pô. Então, gente. É nóis aí nas filas, né? Sai lá do seu Miltão, da Dona Eulita. Comida maravilhosa, nossa senhora. Desconheço comida melhor aqui na Rez, na 116 do Lá. Mas... Tamo aí nas filas paradas. Diz que tão pintando as faixas da pista, né? Tá dando de uma hora e meia, duas horas na fila. Vou chegar bem da noite em casa hoje. O importante é chegar, né? O importante é chegar em casa e estar ótimo. Não importa o dia, não importa a hora. O importante é chegar em casa. Então vamos esperar, né? Fazer o quê? Tem que ter paciência. O cara ali de uma caminhoneta veio, tudo na contramão. Entrou na frente. Deixou a caminhoneta bem pra lá na pista. Os caminhão passando, buzinando, quase pegando ele. Ele ainda abriu a porta e a caminhoneta deixou aberta na rua. Foi lá no mato, voltou. Se vem um caminhão e daí acontece alguma coisa, o motorista é doido, né? De caminhão. Mas não é a nós, os doidos. Aí ele veio ali, perguntou pra mim, é o quê? Não sei o quê. Eu digo, olha, eu acho que é obra. O pessoal falou que é obra. Aí ele não sossegou. Pois ele saiu na contramão aí, sem ser a nossa vez de andar, né? Tem povo doido, gente. O do céu tem que ter paciência. Vai fazer o quê? Por isso que eu falo. Quem puder, fica em casa. Não sai. Porque as coisas tá terrível, gente. Então o bicho foi isso, essa rodovia aí. A 116, 101 aí, tá um caos. Um caos. Então... Não é fácil. E tanta gente só querendo ir pra casa, né? Ah, logo dá certo. Dá certo chegar em casa. Oi, Tigradinha do Aio, tudo bem com vocês? Comigo tudo, joia. Felininha, graças a Deus, gente, consegui chegar em casa. Só vim aqui dar uma palhinha pra vocês. Eu levei 15 horas de filas paradas, né? Ao todo, até chegar aqui em casa de São Paulo. Não foi muito fácil. Então, eu cheguei em casa agora aqui, mais de 10h30 da noite, beirando o Natal. Mas, graças a Deus, Deus me abençoe, deu tudo certo. Ó, eu aí com a camisetinha Felina Cris. Tá? Essas camisetas são especiais pro pessoal, né? Da ação entre amigos do 113. Vai ser sorteado umas camisetas pro povo da ação, tá? Então, gente, falar pra vocês que, graças a Deus, cheguei em casa. Dizer assim pra vocês que muito mais importante do que um bolso cheio de dinheiro, uma carteira, uma conta no banco recheada, é você estar em casa. É a nossa família, tá? E, principalmente, saúde. Então, eu hoje, Felina Cris, olho durante todo esse ano pra trás. Eu só tenho que agradecer muito a Deus por estar com a minha família. Porque a gente passou muitos Natal, né? Muitas vezes sem ter dinheiro pra fazer compra no mercado. Da gente, minha mãe, pedir fiado, sabe? Ou dar cheque. Então, hoje, sim, graças a Deus que a gente tem vontade, a gente compra, a gente come. E os meus filhos também, minha mãe. E o principal de tudo, né? A gente tem uma casa pra morar, um teto, a gente tem comida e saúde. Então, eu, Felina Cris, venho aqui deixar o meu agradecimento a Deus, em primeiro lugar. Minha família e a todos vocês que me acompanham. E falar pra vocês passar um Natal bonito com a família. Se alguém tem alguma pessoa brigado. Vá lá e abraça essa pessoa, tá? Peça desculpa, peça perdão. Porque daqui a gente não leva nada, viu? A gente só deixa o amor e o carinho. E a gente deixa o ser amado que a gente foi pras pessoas. Então, por favor, abrace o pai, a mãe, beijo. E diga que ama as pessoas que estão do lado de vocês nesse Natal. No nosso, no nascimento do nosso menino Jesus. Que é isso que o Natal significa, tá? Então, Felininha aqui, desejo um Feliz Natal abençoado a vocês. Todas as famílias que me acompanham, tá? Um beijo muito grande e especial a cada um de vocês. E gratidão a Deus por eu ter o que comer. E estar aqui com meus filhos vivos. E eu também e com saúde. Muito grata a Deus.